Durante a produção desse vídeo, uma notícia falsa acabou resultando no suicídio de uma garota. A situação é realmente triste, o que só prova o quão importante é sabermos nos proteger contra mentiras propagadas pela mídia. Acredito que esse vídeo possa ser de ajuda. Na parte cara, comentaremos sobre algumas estratégias que a mídia utiliza para propagar suas mentiras. Mas talvez a parte mais interessante seja a parte coroa, onde eu mostro com estudos científicos o motivo das pessoas caírem nessas notícias falsas, mesmo as pessoas mais analíticas são suscetíveis a serem enganadas. Lembrando que os meus vídeos não costumam ser lineares, por isso fique à vontade para pular as partes que não lhe convém. Esse canal também não tem o intuito de surfar em fofocas ou polêmicas, mas sim trazer um conteúdo educativo a respeito de assuntos envolvendo a sociedade. Curtam o vídeo. O que não é visto não é lembrado. E o que é visto dá muito dinheiro. Todos ao seu redor estão o tempo todo tentando te enganar. E você gosta de ser enganado. Influenciar o que as pessoas sabem é uma capacidade valorizada ao longo dos séculos. Hoje em dia, a desinformação digital está se espalhando amplamente no mundo e foi destacada pelo Fórum Econômico Mundial como uma das principais ameaças à sociedade. Você já ouviu falar daquele ditado que diz fofoca sempre se espalha rápido? Bom, as notícias falsas também costumam se espalhar mais do que a verdade. Como indica o estudo, a disseminação de notícias verdadeiras e falsas online, que mostra que notícias verdadeiras raramente são difundidas entre as pessoas. A verdade nem sempre é tão emocionante. Isso porque todos nós queremos novidades o tempo inteiro. E além disso, ainda queremos notícias que mexam com nossas emoções. Mas não podemos simplificar tanto as coisas, já que o buraco é bem mais embaixo quando se trata da mentira. Tanto para quem mente, quanto para quem é enganado. E é justamente nesse vídeo onde vamos falar sobre esses dois lados da moeda. Primeiro, veremos os motivos das pessoas e especialmente a mídia te manipular. Mas não ficaremos apenas culpando a mídia. Na segunda parte do vídeo, vamos analisar a psicologia por trás do consumidor e principalmente os que espalham essas mentiras. Só que antes de entrarmos nas análises, eu tenho que explicar para você a longa história da mentira. Boatos e histórias falsas existem há tempos, desde que humanos vivem em grupos onde o poder é relevante. Antes da invenção da imprensa, as formas de escrita em papel, argila e papiro eram usadas há milhares de anos. Essas informações eram geralmente controladas pelos líderes do grupo, concedendo-lhes poder sobre os outros e contribuindo para as hierarquias culturais. O conhecimento era considerado poder e quem controlava a informação tornava-se líder com privilégios. Em sociedades antigas, isso resultava em monumentos e bens luxuosos para os líderes. Alguns registros exaltavam o poder dos líderes, enquanto outros eram criados para garantir a lembrança das habilidades do líder. Mas claro, tudo isso sem meios de verificar as informações. E é aqui onde começa nossa história. Há 26 séculos atrás, Tucídides e Platão perceberam que o povo estava confundindo realidade e ficção e culparam os poetas. Eles alegavam que os atenienses passavam a maior parte do tempo livre lendo ou assistindo peças de teatro, onde eram manipulados a acreditar no que os autores quisessem. Isso era muito usado nas guerras, por exemplo, onde era comum demonizar o povo inimigo de todas as formas possíveis. Inclusive, foi durante um desses conflitos que o povo de Atenas, para desmoralizar os aldeões da ilha de Creta, começaram a espalhar que o rei deles, o Minos, era, em termos mais modernos, corno. Diziam que ele chegou a ser traído por um touro e isso irritou os deuses, fazendo com que ela, sua esposa, desse a luz ao lendário Minotauro. Tem jeito melhor de desmoralizar um rei do que uma mentira dessas proporções? Essas estratégias bélicas eram incríveis e usadas para massacrar povos. Platão, no entanto, só tinha coragem para ocupar os poetas como Homero, criador dos épicos Ilíada e Odisseia. O discípulo de Sócrates dizia que o teatro e a literatura serviam apenas para manipular o povo. E por muito tempo, Platão conseguiu expulsar todos os poetas de Atenas, tentando substituir os heróis de Homero por seu próprio herói, o Sócrates. Porém, esse plano saiu pela culatra e o povo de Atenas preferiu continuar com os épicos, exilando Tucídides, um historiador, e exaltando Homero até os dias de hoje. Já no século VI, as coisas ainda não eram tão diferentes. Procópio de Cesareia, principal historiador bizantino, usou notícias falsas para difamar o falecido imperador Justiniano. Apesar de ter apoiado Justiniano em vida, Procópio publicou uma história secreta após a morte do imperador, desacreditando e possivelmente visando se distanciar da corte. Como o imperador estava morto, não havia retaliação, questionamento ou investigações. Pulando para a época onde a imprensa foi inventada, a disseminação da alfabetização permitiu uma ampla divulgação de informações. Pessoas alfabetizadas podiam manipular facilmente informações para aqueles que não sabiam ler. Claro, à medida que as pessoas se tornavam alfabetizadas, tornou-se mais difícil enganar distorcendo o que estava escrito. Tornou-se possível, economicamente, imprimir e vender informações, transformando a habilidade de escrever de maneira convincente em uma ferramenta poderosa. Líderes sempre buscaram ter escritores talentosos sobre seu controle para influenciar as informações. Já imaginou poder manipular informações contidas em livros, jornais, folhetos e caricaturas? Para fazer isso, bastava incentivar financeiramente os escritores. Em 1522, o italiano Pietro Aretino usou suas correspondências para chantagear a nobreza, levando a sátiras que questionavam o poder da Itália. Isso foi seguido por notícias falsas francesas chamadas canardes. E durante a Revolução Francesa, a imagem de Maria Antonieta foi usada em uma história falsa para prejudicá-la. Mas lembre-se, esse vídeo não se trata apenas de notícias mentirosas da imprensa, mas mentira no geral. Em 1844, por exemplo, Edgar Allan Poe, um dos maiores nomes do terror literário, escreveu um artigo de jornal falso sobre um balonista que cruzou o Atlântico em três dias. Sua atenção aos detalhes científicos e a possibilidade da ideia fizeram com que muitas pessoas acreditassem na história, até que os repórteres não conseguissem encontrar o balão ou o balonista. Obviamente, a história foi retirada quatro dias após a publicação, mas é engraçado notar que esse escritor, Edgar Allan Poe, tem ao menos seis histórias que se revelaram notícias falsas. Hoje em dia, com a voz da internet, temos diversos tipos de mentiras espalhadas por aí. Algumas mentiras, entretanto, são feitas justamente para serem engraçadas. Aqui no Brasil, vive um dos maiores mentirosos do mundo, um homem que consegue enganar a mídia global, o vulgo Cid Cidoso. Ele já fez o mundo acreditar que o ator do seu barriga tinha morrido só para mostrar o poder da Wikipédia, na época em que fake news nem era uma palavra. Ele fez o mundo anunciar um escândalo falso, a vitória da Coreia do Norte contra o Brasil na final da Copa de 2014. Copa essa que a Coreia do Norte nem tinha jogado. E, acreditem ou não, os norte-coreanos entraram em contato com ele. O Cid recebeu uma carta de agradecimento por ele provar o quão ruim é a mídia estrangeira. Mas o que ele ganha criando essas histórias absurdas? Esses e outros feitos do Cid foram documentados em seu canal do YouTube, no seu blog Não Salvo e em praticamente todos os podcasts que ele participou. Está mais do que claro que, com isso, o Cid ganha engajamento, dinheiro e visualizações até hoje. Outras pessoas preferem seguir um lado diferente de manipulação, visando enganar o público com mentiras. São aqueles que fazem os chamados clickbaits, uma estratégia que consiste em grandes afirmações apenas para atrair o público, mas que no geral o conteúdo em si é bastante duvidoso, o famoso sensacionalismo. Mas por que as pessoas continuam caindo nessas lorotas? Afinal, algumas dessas coisas parecem muito óbvias que são mentiras. Bom, tudo isso será respondido no primeiro lado da moeda. Hoje em dia, o desafio reside em distinguir entre o que é falso e o que é real. Claro, algumas falsidades, como a do escritor Edgar Allan Poe, são divertidas e existem até hoje. O site dhmo.org afirmava que o mundo estava infestado de um composto chamado de hidrogênio monóxido, associado a problemas como câncer e aquecimento global. Ele apresentava diversos artigos científicos e estudos interessantes para provar isso, o que na época gerou certa repercussão. Mas no fim das contas, esse site foi revelado como uma brincadeira feita por um estudante e dhmo era uma espécie de anagrama para H2O. Outra brincadeira foi um artigo científico chamado Felinos Reagem a Homens com Barba. Esse estudo é apresentado como se tivesse sido publicado em uma revista científica. Ele inclui uma revisão de literatura, uma descrição do experimento, os dados brutos resultados do experimento e as conclusões alcançadas pelos pesquisadores. A farsa, entretanto, só é revelada quando o leitor chega à bibliografia do artigo. Daí ele encontra pessoas citadas como Madonna, a cantora, Arnold Schwarzenegger e outras figuras que não têm nada a ver com ciência. Mas claro, algumas coisas acabam passando do limite. O exemplo mais extremo de todos pode ser o site martinlutherking.org. Criado por um grupo supremacista branco, esse site tenta enganar sobre Martin Luther King Jr. O fato de o site usar a extensão de domínio.org convenceu algumas pessoas de que tinha informações imparciais, pois essa extensão geralmente está associada a organizações sem fins lucrativos que trabalham para o bem. Os autores do site não se revelaram nem declararam suas afiliações. Usar o nome de Martin Luther King para o site assegurava que pessoas em busca de informações sobre King poderiam facilmente chegar a esse site de notícias falsas. Esse site, entretanto, não está mais ativo. As primeiras incursões nas notícias falsas eram voltadas para entretenimento, sátira e paródia, destinadas a divertir ou instruir. Notícias enganosas como o site de Martin Luther King muitas vezes têm motivações mais sérias. Nas gerações passadas, os leitores eram avisados de que o que estava no jornal nem sempre era verdadeiro, e o mesmo se aplica à internet hoje em dia. Atualmente, espalhar notícias chocantes, sem a necessidade de serem verdadeiras ou não, é motivado principalmente pela atual economia, já que a internet é financiada por anunciantes. Logo, uma postagem com muita visualização vai gerar bastante engajamento, que por sua vez, vai gerar dinheiro. Existe um interesse nas próprias redes sociais, por exemplo. O algoritmo das redes sociais faz as pessoas se atraírem por fofocas e sensacionalismo, o que gera popularidade e oportunidades publicitárias para sites com conteúdos sugestivos. Um exemplo é o fenômeno chamado Eco Chabers, ou bolhas de filtro. Se trata de uma estratégia das redes sociais e outras plataformas online, onde elas usam os algoritmos para emergir a pessoa em um determinado conteúdo do qual ela não vai sair mais. É algo que o Google, o YouTube, o Instagram, o TikTok e tantas outras empresas usam e abusam para tornar seus clientes mais previsíveis. Isso pode limitar a exposição das pessoas a informações mais diversificadas, literalmente alienando e viciando elas. E como se não fosse o suficiente ter empresas bilionárias investindo na sua alienação, você ainda precisa se preocupar com praticamente todas as organizações partidárias, religiosas e educacionais. Claro que nem todas elas querem te enganar, mas é fato que existem muitas igrejas, partidos e universidades financiando um novo tipo de ignorância. É uma doutrinação em prol da ingenuidade, porque quanto mais simplórias forem as mentes do povo, mais fácil de se aproveitar. A previsibilidade é tudo para esse mercado. O problema com informações sensacionalistas é que nem sempre são baseadas em fatos. Notícias falsas são monetizadas, incentivando escritores a focarem no sensacionalismo em vez da verdade. Vimos que avanços tecnológicos permitiram que criadores de notícias falsas ganhassem dinheiro com publicidade de forma praticamente automatizada. Esse plano não é muito diferente de como os políticos atuam. Os planos de governo sempre costumam ser duvidosos e otimistas demais, porque os candidatos estão mais preocupados em vencer do jeito fácil que através de promessas mirabolantes, só que diferente de pessoas que só querem atenção. Quando os políticos usam essa estratégia, muita gente sai perdendo. Quando criticam remédios e vacinas, criando uma crise sanitária. Quando demonizam a imagem dos opositores, gerando uma polarização só para o povo não se unir contra eles. Quando, despretensiosamente, incitam que o Capitólio e a Suprema Corte não são confiáveis. Isso foi muito estudado, principalmente nos Estados Unidos, durante a primeira eleição de Donald Trump, que foi pautada em cima de mentiras e manipulações. A campanha dele, com toda certeza, foi o grande estopim para as fake news dominarem o mundo. Na verdade, foi praticamente ele que cunhou o termo. Isso se trata de desinformação estratégica, sensacionalismo, ganho financeiro ou simplesmente um péssimo sistema de checagem de fatos. Todos esses motivos fazem com que a mídia crie essas diversas confusões públicas que, aos poucos, estão danificando a sociedade como um todo. E não, isso não é um exagero. Nos dias de hoje, as fake news decidem se o remédio vai ser usado pelas massas ou não. Decide quem vai ser presidente no país mais poderoso do mundo. Além de deteriorar o discurso público, elas ainda criam uma desconfiança generalizada contra todas as instituições e até incentivam a violência. Nos Estados Unidos, nós temos o caso Pizzagate. Uma teoria da conspiração alegava que uma pizzaria de Washington era, na verdade, uma rede de tráfico de crianças. Isso ocasionou em um homem armado invadindo o estabelecimento e pondo dezenas de vidas em risco só para descobrir que havia sido enganado pela internet. Isso acontece tanto por estratégias políticas quanto pela pressão que os jornalistas têm em publicar notícias com rapidez para competir com a velocidade das redes sociais. Isso leva a uma diminuição do rigor de verificação e precisão das notícias, prejudicando a credibilidade dos jornais. A verdade é que essas manipulações só existem porque os criadores delas sabem que o público vai gostar disso. Elas são exatamente o que as pessoas do público-alvo desse esquema querem acreditar e ouvir. Eles querem ser os especialistas que sabem a verdade definitiva. Querem ser os heróis que vão acabar com um esquema de bruxaria que maltrata inocentes. As notícias falsas funcionam como um viés de confirmação para dar gatilho a todas as paranoias desses alvos, seja para ganhar votos, para criar uma manifestação ou só para viralizar. E por falar em paranoicos, esse é o tipo de pessoa favorita para os criadores de mentira. Como uma pessoa paranoica costuma ter muita dificuldade em confiar nas mídias mainstream, seja por percepção de viés, por notar parcialidade ou falhas passadas da instituição, ela acaba ficando à deriva quando se trata de se informar. E claro que isso faz ela cair para os sites mais alternativos e transgressores, que não costumam ser muito confiáveis ou éticos. Outro motivo frequente para as pessoas acreditarem em notícias falsas e sensacionalistas é a emoção por trás do título e matéria. Saber que os aliens estão sendo estudados no México é algo muito mais incrível e interessante do que saber o que acontece na Câmara dos Deputados. Algumas pessoas sentem a necessidade de consumir esses conteúdos sensacionalistas para injetar um pouco de emoção no dia delas, mas isso acaba fazendo elas perderem um pouco da noção da realidade, se não se cuidarem. Entretanto, toda essa explicação ainda não é o suficiente. É agora onde veremos a psicologia por trás da mentira. Como disse no começo do vídeo, você gosta de ser enganado. Por que as pessoas caem em mentiras? Muitas vezes acreditamos que a dificuldade em distinguir notícias verdadeiras de falsas está ligada a motivações enviesadas. Por exemplo, argumenta-se que as pessoas são consumidores motivadas de desinformação ao se depararem com o conteúdo enviesado, o que levaria elas a acreditar apenas em um conteúdo que condiz com sua identidade. Ou seja, as pessoas são excessivamente céticas em relação a conteúdos que não seguem sua linha identitária. Isso tem um motivo interessante. Um estudo mostra que ninguém pensa que seu grupo apresenta questões contrárias ao consenso científico realmente especializado. Ou seja, se você sabe que aquilo é anticientífico, você saberia que é mentira. Mas é aqui onde mora o X da questão. Segundo o mesmo estudo, as pessoas tendem a considerar apenas os cientistas que concordam com a posição do seu grupo como os verdadeiros especialistas. Uma teoria relacionada argumenta que as pessoas colocam lealdade às suas identidades acima da verdade e, portanto, deixam de discernir a verdade da falsidade em favor de simplesmente acreditar em informações ideologicamente concordantes. Claro, é verdade que o viés identitário está associado à crença global. As pessoas são mais propensas a acreditar em conteúdo de notícias que é concordante com o seu viés. No entanto, é importante observar que o efeito da concordância é geralmente muito menor do que o da veracidade real das notícias. Em outras palavras, notícias verdadeiras, mas politicamente discordantes, são geralmente mais acreditadas do que notícias falsas, mas politicamente concordantes. A política, nesse caso, não supera a verdade. Tudo isso se trata de emoção. Uma característica óbvia das manchetes de notícias falsas é que elas são muito emocionantes. Ou seja, as notícias falsas são muitas vezes orientadas para provocar choque, medo, raiva ou indignação. Isso é importante porque as pessoas que relatam sentir mais emoções são mais propensas a acreditar em notícias falsas. Bom, até agora só falamos sobre emoção. Temos que olhar para o outro lado, que é a lógica. E para falar sobre lógica, eu tenho que brincar com a mente de vocês. Imagine que um bastão e uma bola custam R$ 1,10. Se o bastão custa R$ 1 a mais do que a bola, quanto custa a bola? É bem provável que você responda que a bola custa R$ 0,10, mas na verdade, ela custa R$ 0,05. Confuso, não é? Bom, a pegadinha está em como eu fiz a pergunta. Eu não afirmei que o bastão custa R$ 1,00. Eu disse que ele custa R$ 1,00 a mais do que a bola. Ou seja, se a bola custasse R$ 0,10, o bastão custaria R$ 1,10. Mas nós sabemos que o bastão mais a bola custam R$ 1,10. Logo, essa resposta estaria errada? Eu sei, eu sei. A explicação ainda pode não ter feito sentido para você. Mas esse é o propósito dessa lógica. Fazer você ficar confuso. Isso porque, na sua cabeça, a lógica funciona de forma diferente. E é aqui onde mora o perigo? Pois algumas pessoas podem utilizar essa mesma lógica para propagar uma mentira, afirmando que a bola custa R$ 0,10. Isso é o que chamamos de cognição protetora da identidade. É quando usamos uma lógica que pode fazer bastante sentido no início, mas que são falsas. É fácil fazer isso por meio de alegorias ou exemplos sem sentido. Acontece que o pensamento crítico te livra dessa armadilha. Estudos mais recentes provam que pessoas mais reflexivas são menos propensas a acreditar em conteúdos falsos e têm melhor capacidade de discernir entre verdade e falsidade. Independentemente dessas informações serem ou não consistentes com o seu viés. Acontece que quem nunca viu pessoas inteligentes, a certo nível, acreditando ou defendendo em temas completamente falsos? E isso acontece por um motivo. A super confiança. A super confiança pode contribuir para alguém cair em uma informação falsa, porque impede as pessoas de pensarem de forma mais lógica. Mas por que alguém que pensa de forma lógica ficaria relaxado em sua confiança? Por conta do conhecimento prévio que ela tem. Tendemos a parar para pensar sobre determinados assuntos com base em nosso conhecimento prévio a respeito do assunto. Mas em contextos onde o conhecimento prévio é distorcido, como o consumo de mídia cheia de viés ou campanhas de desinformação, a sua lógica não vai te salvar. Ou seja, o problema é a familiaridade com o assunto. Na Segunda Guerra Mundial, rumores sobre a guerra que vinham de membros familiares eram mais propensos a serem acreditados do que o de outros grupos mais distantes. Surpreendentemente, isso ainda se faz verdade mesmo que o rumor não seja plausível e inconsistente com o viés da pessoa. Assim, sentimentos de familiaridade contribuem para o aumento da crença em afirmações falsas. Ou seja, a fonte é ótima para ser usada na hora de avaliar notícias. As pessoas são mais propensas a acreditar em informações fornecidas por pessoas que conhecem e confiam. Eu só queria dizer que esse estudo agora que está aparecendo na tela, parece que não tem nada a ver com nada, porque ele fala sobre repetição e não necessariamente sobre familiaridade. O ponto é que nesse estudo ele fala que quanto mais você está suscetível a uma informação, ou seja, quanto mais uma informação é repetida para você, mais aquela informação começa a parecer verdadeira. É aquela velha história, por exemplo, da sua mãe dizendo para você não se envolver com amigos que são ruins, porque aí você vai começar a ser ruim também, em teoria. Essas pessoas vão começar a colocar coisas na sua cabeça por meio da repetição. Isso tem a ver com a familiaridade em que sentido? Bom, seus familiares, os seus amigos, pessoas que você confia já, talvez falem besteira. E talvez você nem acredite, mas por conta da repetição da ideia em si, aquilo vai começar a fazer você mudar de ideia. É aqui onde rola a questão da familiaridade. E para resumir, o ponto não é apenas que você gosta de ser enganado, mas sim de que você gosta de não pensar. Isso é algo natural. Tendemos a não querer gastar energia, por isso estamos sempre buscando atalhos que façam sentido para nós. Acreditar em pessoas que temos familiaridade, por exemplo, é uma dessas coisas. A prova social também é algo muito forte para nos fazer acreditar em algo. Veja o caso do YouTube, por exemplo. Ao ver que um vídeo tem muitos likes, comentários ou até visualizações, temos a impressão de que seja um vídeo com conteúdo informativo verdadeiro ou interessante. E talvez seja. Talvez não. O ponto é que tanto as emoções quanto a lógica não são excelentes parâmetros para distinguir entre a falsidade e a verdade. Claro, não é porque uma notícia te provoca emoções fortes que ela é necessariamente falsa. E não é porque uma notícia tem muita lógica e dados que ela apresenta a verdade. No fim das contas, a conclusão a que chegamos é que o ser humano tem preguiça de pensar. Esses dias eu estava na casa de uma amiga mais velha e ela começou a me mostrar um vídeo sobre um rapaz falando mal de um grupo religioso em específico. Essa amiga acreditava com todas as forças naquela informação daquele cara, mas o vídeo em si tinha cheirinho de fake news. Então eu cheguei em casa e eu tracei vários sites com as informações que o homem estava falando no vídeo e eu descobri que ele estava omitindo algumas informações bem valiosas. Foi aí que eu comecei a refletir sobre a arte de enganar as pessoas na internet. Por isso, eu fiz esse vídeo. E aqui a gente resumiu bastante alguns estudos sobre o porquê as pessoas acreditam e compartilham notícias falsas online. No caso dessa pessoa em específico, foi o viés que chamou a atenção. Mas principalmente o que fez ela acreditar foi porque o rapaz do vídeo dizia algo que parecia fazer sentido lógico, já que ele estava lendo uma notícia de um site que não passava muita credibilidade para mim, mas com certeza passava alguma credibilidade para essa amiga mais velha. Então a gente vê que a dificuldade entre discernir a verdade da mentira não é apenas o viés, mas principalmente a falta de raciocínio cuidadoso, o conhecimento prévio a respeito de um assunto e o uso de atalhos como o caso da familiaridade. Além disso, é importante a gente deixar claro que existe uma grande diferença entre o que as pessoas acreditam e o que compartilham nas redes sociais. Às vezes compartilhamos porque achamos interessante, não é por maldade, apenas falta de atenção. Para quem não quer cair nesse tipo de cilada e depois passar vergonha repassando para os amigos, lembre-se de sempre verificar as fontes das informações que chegam até você. Eu sei que notícias revoltantes, tipo descobrir que um grupo religioso está maltratando crianças, é algo que dá vontade de agir e dá um basta nesse sofrimento. Mas principalmente nesses casos, é muito importante saber se você não está sendo feito de bobo. A moral da história é a seguinte, desenvolver uma abordagem crítica e cuidadosa é a chave para que você não seja enganado por essas pessoas que no final do dia vão estar lucrando e rindo de você.